Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, alegria de estarmos juntos aqui, congregados na comunidade orante, ao redor de nossa mãe, a mãe de Deus e nosso, essa alegria nos fecunde e seja para nós um grande sustento. E assim possamos ser iluminados pela beleza deste tempo do Natal que nós estamos vivenciando. Santo Agostinho comentando, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de São João, lembra? Veio Jesus e que disse João, eis o Cordeiro de Deus. Se o Cordeiro é caracterizado pela inocência, João também é Cordeiro. Pois não é ele inocente? Pergunta Santo Agostinho. Mas quem é inocente? E até que ponto? Todos procedem daquela linhagem, daquela raça, acerca da qual o gemendo Davi canta. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Só é Cordeiro que não veio ao mundo desta forma. Ele não foi concebido na iniquidade nem de uma forma natural. Tampouco sua mãe o concebeu em pecado, pois concebeu-o permanecendo virgem e virgem o deu à luz. Foi pela fé que ela o concebeu e pela fé o recebeu. Eis o Cordeiro de Deus. Ele não tem a herança de Adão, de quem assumiu apenas a carne, não o pecado. Aquele que não assumiu o pecado da massa que formamos, é ele quem apaga o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Cristo. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo ser batizado, João já sabia que ele batizava no Espírito Santo. Mas o que João ficou sabendo foi a particularidade dele não passar para ninguém o poder de batizar, mesmo que o batismo seja administrado por outro. O que ele aprendeu por meio da pomba? Aprendeu que Cristo possui esta prerrogativa pessoal. Embora muitos ministros, justos ou injustos, houvessem de batizar, a santidade do batismo só será atribuída àquele sobre quem desceu a pomba, acerca do qual foi dito, ele vos batizará com o Espírito Santo. Se Pedro batiza, é Cristo que batiza. Se Paulo batiza, é Cristo que batiza. Se Judas batiza, é Cristo que batiza. Vamos entender, portanto, a luz desta palavra que agora vamos proclamar, que a força vem e a fonte inesgotável é Cristo. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também não o conhecia, Mas se eu vim batizar com a água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amado irmão, amada irmã, Com essa clareza, É que João diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabe que Cristo é a fonte. E nós precisamos saber. Saber não apenas conceitualmente ou como informação, Mas saber afetivamente. E deixar interpelar e nos tocar pela força desta verdade. Por isso ele diz, Depois de mim vem um homem que passou a minha frente, Porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, Mas se eu vim batizar com a água, Foi para que ele fosse manifestado a Israel. Ao dizer assim, João está exatamente dizendo, Não batizo com uma força que vem de mim ou que me é própria. A força do que faço no batismo que purifica vem dele. Por isso ele testemunhou, Eu vi o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele. Ele não o conhecia, Mas aquele que o enviou a batizar com a água, Revelou a ele, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, Este é quem batiza com o Espírito Santo. É disso que João dá testemunho. Porque ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus é a única fonte. Por isso somos desafiados a viver assentados sobre ele. Bem recomenda e comenta Santo Agostinho quando diz, Veio o Senhor, Mestre da caridade, Cheio de caridade, Cumprir prontamente a palavra sobre a terra, Como dele foi anunciado, E sintetizou a lei e os profetas nos dois preceitos da caridade. Somos, portanto, chamados a viver esses dois preceitos da caridade. É preciso conhecer profundamente a caridade no amor que está em Cristo, Para assim nos revestirmos dele, E nos tornarmos instrumentos desta caridade, Transformando o mundo, Transformando nossa vida, Tornando-nos capazes em força e em sabedoria, De reorientar o caminho do mundo, E dar à história uma nova fase, Com novos cenários, Na força da solidariedade e do amor. Vamos pedir a Deus a graça, Pela intercessão da amada Mãe Maria, De crescermos nesta consciência. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer, Que alguém daqueles que, Tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência, E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, Com alegria e esperança, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa, Do Alto da Serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho E Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Ficunde sua vida, E o caminho missionário de nossa igreja, Seja muito abençoado, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor. De um povo a lutar, 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 Obrigado.